O réveillon da nossa agente, realização da Prefeitura Municipal de Anguera, compromisso com o nosso agente, Prefeito Mauro Vieira, Vice-Carine Ramos, senhoras e senhores, com vocês, toque, 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 né? Preparam-se, a partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Porque a pressão mundial chegou. A Cássio Cedês, fazendo sua festa. A Cássio Cedês, fazendo sua festa. Quando um briga, outro faz as passas, quando altera a voz. Sei que o dia a gente desgaste a gente, é uma porrada de gente, botando filha, querendo acabar com o nosso relacionamento. Só quem tá feliz essa noite, tira a voz e canta agora, canta! A Cássio Cedês, fazendo sua festa. A Cássio Cedês, fazendo sua festa. E lembra dos perrengues que a gente já passou, E foi na balança o que a gente conquistou. Era a imprensabilidade. A Cássio Cedês, fazendo sua festa. A gente junto é um casal foda. E para com isso, lembra o que a gente combinou. Quando um briga, outro faz as passas, quando altera a voz e o outro dá a voz. E eu sei que o dia a gente desgaste a gente, é uma porrada de gente, botando filha, querendo acabar com o nosso relacionamento. Só quem tá feliz esse ano de 2024, que vai deixar com o pé direito, Zona Massiva, na Cássio Cedês, que é Céssio Cedês, que é Céssio Cedês, que é Céssio Cedês, que é Céssio Cedês. Tudo é um casal foda. Por isso que a gente... A roça é máximo! A Cássio Cedês. Por isso que a gente... Bom dia com Jesus pra vocês, gente. Antes de mais nada, né? Desejar um ótimo, um feliz Jesus 24 por vocês. Cheio de bênçãos, de paz, de sonhos realizados, né? Prosperidade. Muita amor no coração, muita saúde e dinheiro no bolso pra gente gastar esse número de três, gente. Obrigado! Ó! Pra iniciar com o pé direito. Eu posso fazer um vídeo dessa música, pensa direito com vocês cantando? Pode. Não, ou melhor, a galera que puder ligar o flash do celular, vamos fazer a diferença hoje? A gente fez o, galera, vamos pra cima, vamos fazer com o flash hoje? A galera pode acender o flash hoje? Você que acendeu esse flash do celular, que Deus multiplique saúde, paz, harmonia, amor no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Liga o flash do celular. Liga o flash. Bota a galera ligar o flash aí, Rafa. Tá faltando, gente? Tá faltando, gente? Tá faltando, gente? Aqui em Aguera, hoje. A galera que não ligar o flash, bota a mãozinha pra cima, que tá bem forte. A galera do meio, acenda o flash, vai ficar bonito. Acenda o flash do celular, minha linda. Já posso, Rafa? Posso? Vinte. Ó! Ó! Para ir pensar Pra cima, gente. 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 Lembrando os perrengues que a gente E põe na balança o que a gente conquistou. Vinte. Pra cima, gente. Pra cima, gente. A gente junto é um casal foda. Obrigado, gente. Obrigado demais pela entrega, tá certo? Porque eu não prometi que ia dar certo. Mas mesmo assim, vocês acreditaram, Rafa? Torre e som. Você não ouve. Você sente. Para, canta aí. Não prometi que ia dar certo. Mesmo assim, você é técnico. E deu a mão, deu um sorriso. E disse aonde você for, eu vou. E aí? Eu vejo quando chegar. Vai, beija, pija as malas. E o cheiro é mais que ter. Tira a voz. Tira a voz. Cante, cante. Pega a chave da nave. Diz que vai sair. O meu milagre é quebrado. Sorrindo por lá. A melhor parte é a paz que nós não tem fim. Às vezes, com licença, às vezes, sarada. Vou lá, preparo um chá só pra te ver. Oprei uma áudio e feita da São Paulo pra fora. Quando cê sai de casa, eu fico sem dormir. Oprei uma áudio e feita da São Paulo pra fazer. Puxada, não liga pra dar Pega a chave da mala e diz que vai O meu milagre é grana, sorrindo por nada A melhor parte a parte que nós já teve Às vezes estou estressando Às vezes estará da mão lá pra parochar O play o áudio e brindada São Paulo tá fora Quando você sai de casa, eu fico aí, beleza? O prefeito Mauro, tamo junto Mauro Um abraço, meu irmão O nome dele é Rafa, obrigatória, tamo junto Rafa Acácio Cedês A gente Conhecemos o dia, né? Está de manhã Hoje é 1º de janeiro de 2024 Então a gente não vai dormir Saindo daqui a gente não vai dormir hoje, vai dar virose Hoje vai dar virose Então quem vai ficar nesse modelo aqui, olha aqui Eu tô no pátio do poço, olha aí Coração no puro ódio, fingindo o costume Mas estressar com alguém junto a alguém não pode Não pode Não pode ter esse novo mês Joga na pressão, minha banda, Silvana Lucas Silvana Lucas Quanto eu pago a contar do quarto Cê vai checar no seu cabelo o olhar Logo em seguida a gente vai sentir a força de você Deixa eu chegar Célula na mão E o olhar já reivindicando Só vou contar do amor Foram 12 mensagens 5 Vem pra cá pra fazer conteúdo Vem fazer conteúdo E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço e vê se não tá nem rosto E me pergunta se na louca fica Olha aí Vem dar um beijo rápido e fala adeus Só quem tá tomando cachaça nesse alô Te tira a voz Alô Real Madruga Bebeu, bebeu, bebeu Um louco, louco, louco É uma louca, louco O outro Corajado por ódio Eu pedi gol A roça, meu louco O rastro já falou que Eu pedi Joga baixinho o pit Deixa baixinho o pit Eu tô no pátio do poço Vocês, olha aí Louco, louco, louco Pode imaginar que ela voltou pro outro Tô aqui no puro ódio Mas eu tenho que pedir com o som Eu tenho que transar com alguém A Cássio Cedês Torre e Sol Agora mais uma Bota mais uma, Lucas Bota mais uma Bota mais uma A Cássio Cedês Vai ter pra tomar cachaça e beijar na boca Isso aqui é bom demais Torre e Sol E eu acordei Com a vontade de mandar um teste O dor tava de volta Mas eu tava de volta Escrevendo Escrevi A praguei Nem eu sei Quantas vezes o meu telofono é de ar Eu não aguento Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela só me dá Se eu conheço bem Aquela rádio a nossa Vai ter corpo, vai ter foto Com legenda Cássio 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 Hoje eu chego mais perto E toda vez que eu dou pra deixar É lar É triste É que a gente está voltando De te mandar Não sei o que ia acontecer comigo Sou coagulhar Sou coagulhar Beijo Obrigado É que eu pego De te Beleza Começa a perder Aí quem diz Que eu enviou Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela só me dá Se eu conheço bem Bota na câmera aqui Vai ter corpo, vai ter foto Joga a bacina Galera Deixa, deixa, deixa E toda vez que eu vou pra deixar E aí? A Cássio Cds E as vezes a vontade De te mandar pra longe Mas é o coração padraço Chora, chora E toda vez que eu vou pra deixar Ei! É que as vezes a vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ia acontecer comigo Sou coagulhar E assumir É que o medo De te perder E os meus argumentos Começam a perder Aí quem diz Que é verde Obrigado Obrigado, meu anjo Ó Eu quero saber Se é que hoje Tem alguma mulher Rancorosa Tem alguma mulher Rancorosa aqui hoje Tem? Tem E toda vez que eu vou pra deixar É que as vezes a vontade Ó A vontade que eu tenho É de mandar ela pra longe Pra nunca mais Olhar pra cara Daquela Rancorosa Mas aí depois Eu paro e penso E sei que isso tudo Não passa de um surto De raiva Então pega esse ódio Pega essa fúria E bora tomar Pega essa fúria Esse é o dia Que eu ia fazer Amiga que a pressão mundial Chegou na mara Fora a boca O nome dela é Rafa Pega essa fúria É de mandar ela Vai cantar Vai cantar Vai cantar Fui no detalhe De brigar em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativas Não sou copa Que sentem-cheira Não sou copa Mas essa fúria Seu olho é lindo Não sou copa Que sentem-cheira Que sentem-cheira Tô indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Quem quiser me convencer Que nosso encontro Vai valer a pena Hoje Tira a voz e canta Canta E dessa vez Não sou copa Que sentem-cheira Que sentem-cheira Que sentem-cheira Tá de boca Mas vamos de outra Renda ação Pim e pim E eu tô perdido Mas desgastando Mostra que eu tô perdido Terminando com você Faz exatamente O nome dele é Johnny Smith Joga a luz do homem Cristiano Alô meu prefeito Tomara ou não? Já ganhou 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 Beijo 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 no coração Tão junto Beijo Beijo Acácio CDs Não sou copa Isso é mentira Baixe essa voz Que eu odeio Baixarei Minhas Tô indo embora E dessa vez Sem voz Mais se quiser A hora é a gola A hora é a gola Nós se bastindo Galera e canta Deixa, deixa A hora é a gola A hora é a gola Fazer amor comigo Até de madrugada Hoje é que é menos Hoje é que eu tô perdido Não tenho e não Faz exatamente o álcool Faz exatamente o álcool Solta a pítula Eu tô perdido Não tenho e não Não tenho e não Tá de boca Na minha boca Faz amor com viva Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Teu engano, tô com você Torre e som Você não ouve, você sente Ó, obrigado demais Né, por esse carinho de vocês Deseja, obrigado pela espera Nós amanhecemos o dia, galera no Rodolpé Galera tá aqui colada Obrigado, gente João, bota mais uma na máxima, João Bota mais uma na máxima, João Isso Vai tocar no seu coração Na máxima Todo mundo falou E o nosso amor Será mais vivo demais E não é capaz mais Nós não ouve ninguém E não tem nosso bem E o até de ti E o coração se tem E você importa o mundo Eu enfrento todo Só que tá feliz nesse ano de 24 Bota, canta E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca Bota sentimento, Jones Bota sentimento, Jones Jones, Jones, Jones Acácio CDs Torre só Você não ouve Você sente Tá seguradinho Tem gente passando mal E é Tá passando mal É só uma SAMU É isso Só uma SAMU Galera da equipe de bombeiros Dá uma chegadinha aqui Na frente do palco Do lado direito É isso Dá uma assistência aqui Minha galera da equipe de bombeiros E o prefeito Mauro Abraço pro prefeito Manda a oração Pra equipe de bombeiros Presentes na área Trabalhando com competência E qualidade Tamo junto gente Abraço É lá e cá Prefeito Mauro Diz que terminar o show Tem uma caixinha de engradado Pra vocês tomar E aí se trata Mais um aqui Ó, vem uma areia gente Ei, tem mais outro aqui Viu gente Tem mais outro aqui Bora Tem outra mulher Passando mal aqui Aqui, ó Dá um espacinho aí gente Pra ela passar aqui Dá um espacinho aí Alô, Real Madruga A loja que mais promove Vende em toda a região Real Madruga Tamo junto, Real Ó, gente Dá um espacinho Pra mulher respirar aqui A mulher tá passando mal aqui Vai devagar Pronto Dá um espacinho aí Que a mulher tá passando mal Aqui gente Ó Tá uma espacinho aí E aí Dá um espacinho E aí Só E aí Amém. 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 Abrindo de lata, vale a nada. Acácio Cedes. Sabatãozada, arrocha, arrocha. Eu era um ala, os fortes amados. E esparador de alave, abrindo de lata, vale a nada. Sabatãozada, na minha boca, mudou o resto. Menos um, maluco, e gente, vai colocar aí, valeu. Torre e som. Menos um, maluco, narajana. Só pra lá, piste, só pra lá, piste. Torre e som. Torre e som. É uma joia da base da Torre e som. Que o mix. Isso, meu. Vamos fazer uma música pras mulheres, bora? Bora, Jones. Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina. Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, o que rola, o que começa. Ela é mensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranquila. Ela é segunda, sexta-feira. Se ninguém fizer, ela é feliz, ela se faz. Se você ama, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz. Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai. Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai. Se ela for pra ser amor da vida, ela é feliz, ela é feliz. Ela é intensa, ela é intenso, até demais, pai. Ela é princesa, ela é troqueira. Ela é segunda, sexta-feira. Se ninguém fizer, ela é feliz, ela se faz sozinha. Se não for pra ser amor da vida, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz. Se não for pra ser amor da vida, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz. Se não for pra ser amor da vida, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz, ela é feliz. Se não for pra ser amor da vida, ela é feliz, ela é feliz. ciumenta tem aquela mulher que não pode ver o marido conversando no whatsapp tem que essa confusão intrigazinha aquela mulher que você conversando demais chega de você assim ó manda um olho aí pra eu ver ela falando com você pra eu ver a grande intimidade se eu nada a ver tem mesmo manda pitch, manda pitch, manda pitch a cárcio cd´s a cárcio cd´s faz a aliança no caçado der meu copo e meto é aperto de mão venha a você preto, preto eu peço a cara pra quem abre o sorriso com segundas intenções eu faço questão de atender todas as suas vinte linhas só pra ouvir cê fala alto suas palavras e as suas ações era pra eu ser daqueles que esconde a aliança na primeira cantada vai parar naquela que chega em casa cheirando ao hotel mas eu só serei ser fiel era pra eu fazer suja essa praça desde a verdade do que se reclama eu peço a cara pra quem abre o sorriso com segundas eu faço questão de atender todas as suas vinte linhas só pra ouvir cê fala alto seu tá beleza obrigado pelo lugar meu prefeito meu prefeito brasil torre e som Tô lutando contra essa vontade de negar De digitar E aí? Mas se... A rocha, a rocha Se mandei Quando você botou o ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você E eu sou a... Agora eu tô chorando Canta, canta, canta Quem é louco? Quem é louco? Quem é louco? Eu quis te adeus Quero duplicar Eu sei que se foi Eu não sei Quem é louco? É treinava Show! Acácio Cedês Você botou o ponto final Só queria chamar sua atenção Confesso em você Você botou o ponto final Agora eu tô chorando Canta, canta, canta Você botou o ponto final Quem é louco entre nós, eu pedi de ser amigas Minha primeira vontade é tomar uma rádio quando eu sair aqui, vai Pode me arrancar a estrada, vai Fala um bom tempo, Marcos, já posso Fala Marcos Gente, ó Tem uma criança perdida aqui, o nome dela é Ana Vitória, né? A mãe dela é Natalice, ela tá aqui, Marcos? Ela tá aqui no palco, aqui no fundo, né? Natália Camarote, não é isso? O nome dela é? Ana Vitória, Ana Vitória, sua mãe O nome da mãe é Natalice Natalice Lima Lopes, ela é Natalice Sua filha tá aqui no camarim, viu Natalice? Tá nos camarotes, isso Tá nos camarotes, sua filha, viu Natalice? A gente vem daqui agora? Madruga! É, ó Madruga A dormir, rapaz A dormir, rapaz E aí? Vamos? Simora! Marcos! Marcos! Torre e som Ó, lembrando que a gente gravou um CD ao vivo ontem, foi entre coitadas, né? Era pra gente ter gravado aqui Tá gravando, Kel? Tem que escutar o CD ao vivo em Agüera, né? Eita, aqui eu não lembro Essa é doída Aquela que eu gosto Pode demorar o CD Joga baixinho Deixa aí, ó E aí? Um na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocente mesmo me ajudando a superar Já não gostava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ver em casamento Quando só não te aplaudiu Um na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo o choro pra não magoar Quem tá? Olá, Jean! Pessoal, a Jean! Inocente mesmo me abraçou Já não gostava a gente se encontrar No tanto lugar nesse mundo Ela pediu a... Olá, Jean! Torre e som Se vir que bater palmas juntos Olá, Jean! Lembra seu lá, Jean! Olá, Jean! Olá, Jean! Olá! O nome dele é Real Madruga O nome do Real Torre e som tá gravando, né? Vamos botar umas músicas novas Torre e som tá gravando Eu quero ver se o CD é na máxima Mas na estande, na estande Já tá disponível na estande o CD? Será? Ao vivo Bora, Pete! Vem, ó! Bota o biquinho! Bota o biquinho! Bota o biquinho! Acácio CDs Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você E parte, te juro, pois não sabe viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você E parte, te juro, pois não sabe viver E joelho, eu fico às vezes Mas não vá, amor, te peço Nessa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou torre de paixão Desfaz as malas E diz que não vai mais fazer Se eu contigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Desfaz as malas Me abraça a poste Diz que não vai mais fazer Se eu contigo, não Arrocha, arrocha Agora me derrota mais Vamos lá! Corre o som Corre o som Corre o som De joelho, eu fico às teus pés Mas não para, amor, te peço De joelho, eu fico às teus pés Vivendo com a solidão Fica comigo, eu sou cantinho Se eu te perder vou corredir E diz que não Fica comigo, eu sou cantinho Se eu te perder E abraça a voz Se não vai mais a gente Se eu tome ou não Show, show, racha Ai melô, ai melô, ai melô Vamos fazer aquela de Taironi, bora? Não tô ligado É imortal O que cê fala ou o que cê dá Se tá sofrendo ou se está Eu tô me vendo Eu tô me envolvendo Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na volta do mar Já faz dez dias que eu não sei que eu quero dormir Já faz dez dias sem você aqui Olha pra quem? Olha pra quem? Olha pra quem, Madruga Olha pra quem, Madruga Não tô me vendo Me envolvendo Que são dez dias que são dez dias que eu tô morrendo Eu tô me envolvendo Eu tô me envolvendo Eu tô me envolvendo Já faz dez dias que eu não sei que eu tô me Já faz dez dias sem você aqui Oh, 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 oh Torre e som. Somos dominados pelo apelo, mas assim não vamos ressuscitar, nós queremos tempo, mas ninguém quer nós, decidimos nos calar. E eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos, já não se cuida como antigamente desprecente. Mas entre amigos age ou naturalidade, lindas aparências pra sociedade, duas verdades, pega baixinho, pega baixinho, deixou. E eu vi você chorando através do espelho, estava assustada, já não se cuida como antigamente desprecente. Mas entre amigos age ou naturalidade, lindas aparências pra sociedade, duas verdades que não se combinam. E esse clima faz o amor perder. Como é que tá nosso horário, Marcos? Tá chegando o finalzinho, né? Isso aqui é botar o que aí, João? Mais uma de Rafa, que eu disse, Rafael, lembra de Cone? Não, não, Cone? O que era, Rafa? Já esqueci essa letra aqui. O começo dela, como era? Cadê? Pra começar a cantar comigo Se eu contar a piada pro seu pai Vai cair no rezo que vai Minha amiga mais chata vai dizer que acertou Sua família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor, não deixe escapar Só pra garantir vou passando aqui Só pra você me agarrar Ah, pensou no ser bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o verde e se sai, se come Se entra com a beleza e eu faço em nome Ah, pensou no ser bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o verde e se sai, se come Se entra com a beleza e eu faço em nome Agarce os CDs Agora só, vou tomar cachaça Vai com calma aí Acabei de treinar Doze, doze Passa, se passe, se entra com a beleza e eu faço em nome Faz se passe, se entra com a beleza e eu faço em nome Eu vou soltar o verde e eu faço em nome Só pra você me agarrar Eu vou soltar o verde e eu faço em nome Fala pra isso, vale a pena Não vale, fala não Não vale, fala aí, ó Fala pra isso, vale a pena A gente se beija na hora Ou e você só não esquina que a gente se beija Você tem cara de problema E de problema eu não tô Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Como eu tô agora Me pare, tamo junto, é um abraço, beleza? Torre e som Você não ouve, você sente A gente tá seguindo o nosso horário Vamos matar a saudade Vamos matar a saudade das músicas 2020, 2020 Você com o Ramadão É a cara e eu Acácio CDs Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe ou do outro Obrigado, amor Obrigado, amor Como se doar Cacete e chance Procurando o morte São dois corações Deslutando quem é 2020 Quando você vê o tamanho da sua Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai entrar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco você vai ver o outro Joga, joga! Se fosse você, eu não comemorava Eu não sei o lugar, eu acho que eu já amo Ninguém conta, não lembra? Quando pega o pé vai o outro Você que esqueceu que ele é chato Você que teve um livramento na sua vida E a velha sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Só quem tá solteiro esse anote vai beijar na boca Vem gostoso, cansa, cansa E a velha sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando A Cássio Cedes Chora Chora A Cássio Cedes Vai matar a saudade Não amou na vida Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não seja amor por mim Mas as amas que encontram Pra fazer seus encantos É mais teu amor em mim Mas a amas que encontram Não seja amor de mim Não seja amor de mim E me risca de amor Não sabe que eu já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Quem só Chegou no finalzinho Do final do show Recebi um pedido ali De cantar vencedor A gente não botou essa música Nos shows ainda Mas será que a gente consegue, John? Consegue Consegue Vai sair, ó Eu quero dedicar essa música a vocês Né? Como eu falei na música Essa música É uma música sobre gratidão Escuta só essa letra aqui, ó Pra gente entrar em 2024 Com o pé direito Escute essa letra, ó Escute essa letra, ó Nossa vida é uma estrada Sem pedras, buracos Mas também tem flores Pra observar Nossa vida é uma estrada É... Deixa eu ser baixinho, peraí Baixinho, segura aí, segura aí Tô acredito que eu errei A gente vai fazer ela de novo Né? Deixa eu ter uma reunião rapidão aqui, viu, gente Vamos fazer ela? Vem, agora vai E o Torre de São tá gravando Essa música é a música de 2024 Torre de São Você não ouve Você sente Nossa vida é uma estrada Sem placas, sem setas Ninguém sabe ao certo Ninguém sabe ao certo onde vai chegar Nossa vida é uma estrada Nossa vida é uma estrada E a lua Deus fala todo dia com você E aí Será que cê escuta? Ó, refrão, olha Já agradeceu Já ajoelhou E para de olhar Por parabéns E olha o povo Por retrovisor Já agradeceu Já ajoelhou E lembra do começo Da tua luta E veja o quanto Tu é vencedor Acácio Cedês Ó Hoje Você tem uma missão Chega em casa Tá certo? Escutar essa música Escutar essa letra Que é uma letra muito impactante Né? Eu acredito que todos vocês Vão se identificar bastante com essa letra Isso é uma letra de superação Né? Uma letra de É muito linda essa música Então eu chego lá Bota lá Vencedor A gente acabou de lançar Semana passada Essa música Né? E vai dar muito o que falar Essa música Conhece na música linda E agora E agora Infelizmente Ou felizmente Cadê? Agora eu vou tomar um dalzinho Cadê? Nossa, a hora já deu Não foi? A gente tá aqui Dobre o pincel Fala Marcos Comigo Marcos Fala Marcos Agradecer, né? Meu prefeito Mauro Né? A prefeitura municipal de Aguera Né? Meu prefeito Mauro Vieira Né? Minha primeira dama Patrícia Temos um nome na delícia E ela Rafa Rafa, obrigado, né? Por ter cedido esse espaço Pra gente Nesse evento lindo Maravilhoso Graças a você Tamo junto, minha linda Rafa, Victoria O nome dela A futura Bássumil Tamo junto, Rafa Abraço, viu? Né? Minha vice-prefeita Karine Ramos Também Não pode faltar Tamo junto, minha linda Manda um abração também Pra galera do Magstats Arrocha vídeos Tamo junto, Samuel É nóis, meu irmão Brino BCG Gente, ó Ah, não O Neto já cantou aqui hoje Não foi? Hã? Pois é Vamos botar a música de Neto No repertório, né? Filma aí, Rafa Filma aí Vamos botar a música Que se participasse Com o Neto Fala Manda um abração Maravilhoso Torre e som também, né Marcos? Loreto Iluminação Tamo junto, Loreto Torre e som Ó Ó Ó É um artista que tá crescendo pra caramba Eu acredito que a maioria de vocês já conhece Já tocou aqui hoje E vocês vão ouvir muito, muito, muito A falar nesse nome Neto Brito Né, Rafa? Pensa num talento, velho Ó Era pra ser som a nós Pensa na música linda Pensa Ó Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela E eu Que rendiria que o coração me agarrar E em teu beijo ia me encontrar Não falar mais nada Nada Quem torceu com o trabalho de matar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço Neto Brito A gente é feliz assim Fala pra mim E vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço Neto Brito A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim E vai me amar além do fim Além do fim Acácio CDs Estamos juntos, Neto Um abraço pro irmão Neto Brito Olha o seu menor Pra galera tomar cachaça Depois da revoada de vinho, mano Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Acácio CDs Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra entender Encarar não há boas E aí? E aí? Como se meu coração Fosse feito de aço Perdi pra esquecer E pra me maltratar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Encarar não há boas Como é que eu posso ter amigos De alguém Se ainda existe aqui Beijo, velho Obrigado Tudo deve E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro Ainda vive Em mim Estava tão distante Quando ela apareceu Alô Madruga E os olhos Fazendo logo Escreveceu E meus amigos Falam que estou demais Mas é somente ela Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz E aí, ó E você só colheu O que você plantou Por isso que você fala Que eu sou sonhador E diz o que ela Significa pra mim Estrela é o morango Daqui do Nordeste Achei boa demais Achei boa demais Bora, ó E sabe não Mas se sou cabra da peste Amanhã não escuta Madruga, amanhã, ó Apesar de escolher As batatas na terra E com essa mulher Eu vou Sina a voz agora Quente, ó Quente, ó É amor Bastinho, bastinho, bastinho Bicho É amor É amor É amor Madruga, vai tomar cachaça Subindo esse CD amanhã Viu, Madruga? Gente Já são que horas agora? Que horas que é? Que horas? Seis horas amanhã A galera não foi embora Vocês já estão aqui ainda Vocês não vão embora hoje não, é? Deu pra tomar cachaça Não sou da Toque 10? Todo mundo bebeu? Bebeu Bebeu Jones Porque se tiver ficado Alguém sem beber Vai beber agora É uma ordem Vira o copo aqui, Jones Bota a galera pra secar Esse litro, Jones Vai Torre e som Você não ouve Você sente Obrigado, beleza Obrigado O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade E meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador Foi bonito demais Mas estou sozinho Fui rico de amor E nós estou tão só Aê, tchau Fala, Marcos Agradecer demais A Polícia Militar Por estar aqui Colado com a gente Agora A Polícia Militar Excelente trabalho Obrigado, gente Deus abençoe cada um de vocês Abençoe a família de vocês O trabalho Do prefeito Mauro Deixa eu dizer, ó Tá chegando o Carnaval Né? A gente já tá com show O Carnaval tá vindo pesado Vai ter o rastrão Da fábrica na barra Não é isso? Então vamos aquecer Vamos se preparar, João Pra gente chegar na barra Na máxima Volta, galera Pra sacudir Na máxima Aí, João A Cássio Cedês Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Sacude, sacude Sacude, sacude Eu não sou De baixar A cabeça pra ninguém Eu não sou De baixar A cabeça pra ninguém Se me adeus Se me adeus Se me adeus Se ligue, parceiro Que tá no comando Eu te vi 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 Quebra, empurra Do camiseta Bebo, não vou de ciclo Vou descer de ciclo Quebra, amor Leva o tribo Eu te vi 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 Se eu me adeus Se eu me adeus Marazinho, fechadinho, fechadinho A nossa A nossa samba de Muenas Muenas Segurou, segurou Aí não, aí não Vamos pregar com calma, né gente Pra não estragar o evento aqui, né gente Pelo amor de Deus Vamos fazer uma calminha Vamos fazer uma calminha Fazer ó Saconde, saconde, saconde Pra botar a mãozinha pra cima e sair do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Oi Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar Em croadão de um esquemão, no pedido Em croadão de um esquemão, no pedido Busca a melodela, vai pedido Quebra Vai que te vou, reba Vai que te vou Vai que te, vai que te, vai que te, vai que te Oi, oi, oi Torre e som Torre e som Acácio e os CDs Deu Vem na máxima Vem na máxima, João Só quem gostou Dá o gritão, dá o gritão, dá o gritão Aí Ó, ó, ó Vou passar régua aí, ó Acácio e os CDs Só quem que desistiu Só quem tá feliz Só quem tá feliz Canta aí, ó Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for, eu vou Meu bem, quando chegar Às vezes já fiz as falas Que ser é mais que isso Uma vida Tira a voz e caspe Mas ela é mal bagulho Não liga pra nada Pega essa vida nova e diz que vai sair O meu bilhão anda quebrando A chuva do corpo Amém, não faz a paz Que nós não tem fim Às vezes com distensão Às vezes cara Dá bola pra paz Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Obrigado, gente Deus abençoe todos vocês Já que tá ali um excelente 2024 pra todos vocês Pra saúde e paz Pra superidade Pra gente encerrar bonito Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Pra gente encerrar bonito Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Que a gente já passou E foi na balança E foi na balança Sacode 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 Beijo no coração Valeu Tchau Tchau, tchau, tchau Alô, vela Tchau, tchau, tchau É mais, de mais, de mais Tchau